Os meios de comunicação húngaros estão cada vez mais envolvidos com a cobertura jornalística da crise dos migrantes. Desde o início do verão, todas as questões internas, entre elas os vários escândalos de corrupção, passaram para segundo plano e, a pouco e pouco, foram substituídos por notícias sobre a crise migratória. Mas os húngaros estão a ficar cansados com o bombardeamento mediático a que têm estado sujeitos e consideram que é uma forma de desviar a atenção de outros problemas. Para se ter uma ideia, desde 31 de agosto, a Agência Nacional de Notícias publicou 2 mil notícias, incluindo a palavra refugiado. Temos mais de um milhão, provavelmente um milhão e meio de leitores por dia que chegam ao index através de diferentes suportes. Pelo menos é isso que revelam as nossas estatísticas. Ultimamente, os húngaros têm lido mais e bateram mesmo todos os recordes nas últimas semanas, refere Gergley Dudas, editor-chefe do Jornal Online Index. A orientação de política editorial acaba por ser a única diferença entre os vários meios de comunicação. Na televisão nacional húngara, o editor deu ordens para que os seus repórteres não usem imagens com crianças. Enquanto, por exemplo, a CNN fez uma reportagem com o ex-primeiro-ministro Ferenc Ghiurcani, que deu abrigo a várias famílias de refugiados na própria casa. A crise migratória tornou a Hungria um alvo de interesse por parte da comunicação social internacional. A questão também está a ser coberta pela imprensa nacional, mas de forma diferente. Enquanto no exterior se destaca o lado dramático da situação, a comunicação social húngara faz a abordagem a partir de orientações políticas internas.